É um termo da ecologia, é um termo do meio ambiente, é o tipo de crescimento ou o apelo do crescimento que não sacrifica a qualidade de vida, que tem que olhar primeiro a natureza e que quando uma ação de infraestrutura ou de desenvolvimento é realmente necessária, ações mitigatórias para diminuir o impacto precisam ser colocadas no cenário. Então desenvolvimento sustentável é um termo da ecologia. O outro é um termo da economia, desenvolvimento sustentável tem a ver com ciclo de crescimento duradouro, tem a ver com o crescimento econômico ou de infraestrutura que se mantém, que não é uma mentira, que não é uma bolha, que permanece, como aconteceu nos Estados Unidos, aquela bolha do boom imobiliário, ou mesmo no Brasil, quando anos atrás, poucos anos atrás, o Brasil era classificado como mais nova potência mundial, alguns diziam quinta, outros sexta, sétima, oitava, décima economia do mundo, vamos exportar petróleo, riqueza. E eu disse em vários congressos missionários, pastor Clemson, que se essa riqueza dada é petróleo no pré-sal, eu dizia assim, daqui a pouco vai achar petróleo no pós-sal, aí vai ter petróleo com sal, sem sal e tudo quanto é jeito. Mas essa riqueza do Brasil é bênção de Deus sobre nós, eu tenho até com a obra missionária. Porque eu oro e trabalho para que num futuro o Brasil enriqueça financeiramente. E você vai ficar rico. Ninguém não quer um sorriso. Você vai andar com percênteses. Você vai andar com heredidade. Amém? A riqueza na vida do crente, ela é uma consequência. Mas ela não é um fim em si mesmo, ela não é um objetivo a ser alcançada. A gente busca a glória de Deus, e Deus pode fazer prosperar. Mas o Brasil, com toda essa riqueza, que até agora tem sido desperdiçada no ralo da corrupção, e quando as coisas melhorarem, eu creio num país melhor, amém? Creio num país melhor. Então essa riqueza do nosso país vai chegar no bolso do povo brasileiro. E quando chegar no bolso do povo brasileiro, eu e você somos povo brasileiro. Nós estamos inseridos nessa sociedade. Somos cidadãos celestiais, mas somos cidadãos brasileiros também. E Deus vai tornar a igreja brasileira rica para investir em missões. A gente não faz muitas coisas, não fazemos mais emissões, porque nos faltam os recursos. Mas Deus vai dar isso para nós, com certeza. E quando a gente tem esse ciclo de crescimento duradouro, crescimento que se mantém, é esse crescimento que a igreja deve buscar. Que eu tenho chamado de crescimento sustentado pelo Espírito Santo, ou desenvolvimento sustentado pelo Espírito Santo da igreja. Alguém aqui do nosso tempo, Osmar, já ouviu falar que em algumas situações, algumas igrejas, a porta dos fundos é maior do que a porta da frente? Quem já ouviu levanta a mão? Só isso. O que a gente estava querendo dizer com isso? Quando alguns afirmavam isso? É que muita gente entrava e não permanecia na igreja. Muita gente entra na igreja, tem uma transformação ou uma pseudo transformação, mas se desvia, sai. Aqueles que trabalham com a Cristolândia, dizem que passa de 60%. Eu estou só traduzindo um dado deles. De que a maioria daqueles que estão nas drogas e nos presídios, são de lá de evangelho. E eu faço perguntas, eles afirmam. Então há uma perda, mas quando é que Deus permanece e não sai? E por isso que a gente tem primado por isso. Que o crescimento da igreja não seja uma mentira. Não seja a igreja fazendo situações para atrair, igreja cheia, mas que depois de algum tempo, as pessoas estão fora também. E o que a gente observa hoje em alguns contextos é o quê? Ao invés de crescimento, a gente chama de inchaço. E quando a gente tem inchaço, a gente tem um falso crescimento. E muito do que tem acontecido no Brasil evangélico hoje, que a Fundação Getúlio Vargas estava dando 53 milhões de evangélicos. Alguns já dizem que nós já passamos de 60 milhões de evangélicos. Dizem também outros que no ano 2020, o Brasil vai ter mais de evangélicos e vão passar de 100 milhões de evangélicos. Mas por que esse crescimento não transforma a sociedade? Por que a gente cresce, mas a gente não salva a sociedade? Porque tem muitos grupos que estão fazendo um apelo, trazendo as pessoas, mas não estão pregando o evangelho verdadeiro. E o chamariz para encher a igreja. E em alguns momentos, com objetivos exclusos, é simplesmente para que a igreja encha. Mas o verdadeiro evangelho da cruz não é pregado. O verdadeiro evangelho da renúncia. Muitas pessoas vão nas igrejas chamadas evangélicas e não ouvem uma mensagem dizendo que todos são pecadores, que essa pessoa é pecadora, assim como cada um de nós, precisamos do arrependimento. E as pessoas hoje estão indo em muitas igrejas, como vão a um supermercado buscar um produto, porque querem um alívio momentâneo. querem uma cura, tudo é legítimo, querem prosperar, ou qualquer outra situação. Mas eu não vou até Deus porque eu quero somente a cura. Ele me curou, obrigado Deus. Ah, mas é só isso não, eu dei uma ferritinha lá. Ah, eu agora prosperei. Não, o verdadeiro evangelho é quando a gente ouve a palavra dizendo assim, todos são pecadores, somos miseráveis, nós merecemos o inferno. Todos nos revelamos, mas a graça se manifestou. E Deus enviou o seu filho, ele tomou o nosso lugar, ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E por causa disso, com essa graça agora, eu entrego toda a minha vida a ele, eu vou viver para ele, eu vou servir para ele. A minha vida é transformada, por isso eu sou ético na sociedade, por isso que eu restauro os meus relacionamentos, por isso que eu amo a minha esposa, por isso que eu cuido bem dos meus filhos, por isso que eu luto contra o pecado. E quando o crente, a pessoa tem essa postura transformada, começa a fazer diferença na sociedade. Eu não quero criticar nenhum grupo evangélico, mas eu quero sinalizar para vocês algumas situações. Por exemplo, eu gosto muito de desafiar, mudar de canal, quando estou vendo TV, e às vezes alguma coisa chama a atenção. E aí você para pela curiosidade, tem momentos que você tem que mudar de canal rapidinho, mas em outros momentos você fica prestando atenção. E me chamou a atenção, recentemente, vendo um camarada que está na TV, e ele estava em uma plataforma e ele usa umas roupas esquisitas, parecendo João Batista. Quem já viu, levanta a mão. Não fica com medo do pastor, não, levanta a mão. Eu vi também. E esse líder, que chamou a atenção porque ele estava no clube, ou na plataforma, e tinham três pessoas do lado esquerdo dele com um cigarro na boca. E ele dizendo assim, agora, a bênção do cigarro ungido. E eu pensei comigo, capítulo e versículo. Onde está na Bíblia que é para ungir cigarro? Onde está escrito que é nessa ordem? Qual é o objetivo de colocar isso dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo? E a pergunta é, de seu na mente o cigarro vai ser ungido, mas o pulmão vai ser ungido também? Mais atrás, em um outro momento, eu estava mudando de canal, e tinha um outro líder dizendo assim, olha aqui, se está dando tudo errado na tua vida, se tudo que você faz não dá certo, se você é um fracasso ambulante, é porque o teu anjo está cansado. Está tudo errado na tua vida e o teu anjo cansou. Então vem aqui, amanhã, que amanhã teremos aqui a reunião da trota com o anjo. Vem aqui, você vai sair com um anjo novinho em folha. Minha gente, tem coisa colocada aí que é um atestado contra a inteligência, sem base tripla. Tem um líder agora aí, falando a respeito da água, que o demônio gosta de água, o demônio no ambiente, o demônio é a água. E quando Jesus expulsou os demônios da torcida do Mancha Verde e do Palmeiras, que foi lá dos pobres, que eles foram para o precipício, que os demônios estavam buscando água. Só que o texto fala que ele é um penhásico, e tem penhásico que não tem água lá embaixo, não tem mais para falar isso. Dizendo que os demônios só têm concessão demoníaca, porque o corpo humano é constituído de 80% de água. Sem base tripla nenhuma. Quando esse líder diz assim, vem aqui que nós vamos jogar o teu anjo, só faltou dizer que ele é um anjo bem preparado fisicamente, né? De anjo de academia. Mas, porque o anjo está cansado. O apelo é, deu errado na tua vida? Não é porque você fez escolhas erradas, ou não é porque Deus está te provando? Quem foi que disse que a vida seria uma maravilha? Não foi Jesus. No mundo tem ex-aflições, mas tem de bom anjo. Agora a culpa é do anjo. E olha, pastor Cleveson, tem crente até em nossas igrejas, batista, que acredita em anjo da guarda. Tem crente, pastor Osmar, que acha que tem um anjo exclusivo, que o acompanha. É capaz até de dar nome. Acorda de manhã, né, e fala, bom dia anjo, tudo bem? Pode se preparar que o dia anjo promete, vai ter trabalho. A pessoa, não há base bíblica para a gente dizer que você tem um anjo exclusivo seu. O texto diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livros. Então, quando há necessidade, Deus manda um anjo para você, para te dar levamento. Se houver necessidade, Deus não manda só um, Ele pode mandar dez só para você. Se precisar, Ele manda cem, mil, milhares, só para cuidar de você. Mas não é exclusivo, não fica lá à tua disposição. E dessa forma, nós precisamos entender essas situações e ter um evangelho saudável, um evangelho que fala também do inferno, da condenação, da justiça, mas que fala também do amor de Deus. Crescimento sustentado pelo Espírito Santo. Algumas ideias para a gente pensar um pouquinho mais nesse tema. Certamente, essa igreja que tem desejo do crescimento sustentado pelo Espírito Santo, essa igreja deve priorizar o envolvimento e a aproximação com pessoas. se a igreja quer crescer, pastor do Pelo Alenço, deve se aproximar das pessoas. Eu tenho falado em vários momentos sobre esse tema para dizer que na minha visão, uma das maiores, se não a maior, mas uma das maiores necessidades pensam em evangelização. Hoje, é o abroço, é a aproximação. Por quê? Porque as pessoas estão escondidas, as pessoas não querem relacionamento. A nossa sociedade é a sociedade do insolacionismo e nós temos que vencer uma distância, uma distância, furar um bloqueio, estabelecer contato. E o pastor Cleverson já falou aqui, relacionamentos intencionais para que depois possamos compartilhar a mensagem do evangelho. o Senhor Jesus está no início do ministério, ele já está famoso, algumas situações já têm acontecido, ele cura a sobra de Pedro, depois ele vai lá na cidade e as pessoas sabendo, mandam aleijados, coxos, endemoniados, e dessa forma Jesus está ali e quando ele chega à beira do mar da Galileia, o texto diz que ele está pressionado pela multidão, a multidão o comprimia e ele vendo os barquinhos, ele vira para Simão e pede emprestado o barco e usa o barco como um púlpito e ele fala assim para Simão, afasta um pouquinho da margem e o texto diz que ele senta na proa, eu imagino Jesus sentado na proa balançando as duas pernas falando a multidão que estava em terra usando a massa de água atrás de si como caixa de ressonância e quando ele termina de falar a multidão ele vira para Simão e diz assim faz-te ao arco naquela versão mais coloquial mais antiga ou nessa que eu li vai mais para dentro do lar e lança as redes para pescar Jesus está propondo um movimento Jesus está propondo sair da margem e ir até as águas profundas e lançar as redes onde os peixes estão a proposta é de aproximação agora para sair e se movimentar margem diz para mim zona de conforto margem diz para mim lugar de segurança lugar de atracação lugar de amarras o barco o navio eles estão ancorados é local de abastecimentos os víveres o abastecimento próprio mas chega uma hora que tem que sair para navegar e nós precisamos como igreja do Senhor Jesus Cristo se queremos pregar o evangelho deixar a zona de conforto amar as pessoas e nessa aproximação compartilhar a mensagem do evangelho quer ver uma coisa? as pessoas hoje estão escondidas e onde elas estão escondidas? as pessoas estão escondidas nas mídias tem gente que vive uma vida cibernética tem gente que vive uma vida dentro do celular os relacionamentos com essa mídia agressiva foram ficando superficiais e as vezes até o casal não consegue nem olhar nos olhos e fica mandando pelo zap eu te amo eu também te amo mas porque é falar pessoalmente não preciso me alongar para mostrar como hoje há uma interferência você pega adolescentes que eles olham para a mãe quando estão com fome na hora de comer porque é a vida dentro da mídia e conversam com as pessoas conversam com todo mundo então hoje quando a gente propõe para evangelizar vencer essa distância nós temos um desafio além disso pastor Cleves você precisa se aproximar da pessoa mas depois que você aproxima você tem que ganhar a atenção da pessoa porque a pessoa pode estar no mesmo ambiente mas estar no mesmo ambiente não é garantia de que ela está te ouvindo ela pode estar na sua frente mas ela está a quilômetros de distância então você se aproxima mas você vai precisar amar essa pessoa ganhar a confiança dela estabelecer um relacionamento de amizade para que você possa falar e aquilo que você falar vai chegar no seu coração quanto a insegurança muitas pessoas em condomínio eu sou do tempo que as pessoas elas eram mais até por conta de não ter tanta desconfiança hoje a sociedade é sociedade da desconfiança os relacionamentos eram melhores quem é aquele do tempo que a gente pregava e evangelizava de casa em casa não é um sinal foi assim fazíamos mutirão missionário eu lembro lá no Guarujá um mapa da cidade o pastor falou vamos entregar literatura em todas as casas e vamos percorrer todas as casas a gente entrega uma literatura e a gente pergunta se a pessoa quer um estudo bíblico oração e mapeou a cidade e a gente ia preenchendo os embaixadores do rei os adolescentes os jovens as mulheres tudo e chegou um momento depois de alguns meses que nós tínhamos percorrido toda a cidade e sabe qual é a característica daquele tempo as pessoas nos recebiam hoje a pessoa abrir a porta da casa e deixar entrar um estranho muito difícil você bate na porta de alguém que você quer evangelizar hoje a pessoa vai lá com o olho mágico ou então abre um pedacinho da cortina na janela e fala assim não sei não parece vendedor outros vai assim é testemunha de Jeová faz barulho para pensar que não tem ninguém lá embora difícil abrir a porta mas eu sou do tempo que a gente partia na porta da casa das pessoas e as pessoas abriam abriam e davam um sorriso olha que coisa boa as pessoas nos recebiam com um sorriso quantas vezes eu mesmo e tantos de vocês boa tarde tudo bem podemos falar um pouquinho a pessoa pois não abria a porta sorriso convidava para entrar a gente entrava na casa das pessoas e olha só a gente sentava no sofá das pessoas e quantas vezes a coisa ia ampliando porque a gente era recebido com um sorriso entrava na casa sentava no sofá e ainda tinha café preto glória a Deus aleluia eu amo café e em algumas casas mais generosas além do café tinha bolo de laranja e bolo de milho amém olha que tempo bom e a gente falava de Jesus deixava a literatura quantas vezes a gente marcava para voltar na casa e fazer estudos bíblicos por quatro semanas pelo menos hoje a gente não consegue então desta forma a perguntar para o Billy Graham quem aqui já ouviu falar do Billy Graham levanta a mão o Billy Graham